Se Cedilha. Aí sim, hein, o que que quer ser? O sorveto saudável. Álvaro Richard mandou 5 reais. Fala Xandão, tu mandando esse superchat para ajudar no tratamento da calvície. Tamo junto. Mel e leite em pó. Zero lactose. Cê cedilha. Cê cedilha. Gostoso. Cê cedilha. Cê cedilha. Nossa, tá bom pra caramba Isso aqui, ô louco Sorvete saudável, rapaziada Vai tomando Nossa, aqui tá bom demais Ó Hum 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 Que delícia tomar um sorvete Sabendo que mil Os meus coros continuaram em crise Caralho, olha essa f*** Hum Isso aqui é muito gostoso, pô Muito bom Já tomaram sorvete saudável, rapaziada? O meu caralho, isso aqui é um pacotinho Sê cedilha 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 Os caras falando manso Cês são ridículos Cês são ridículos, velho Alguém fez sorvete pra vocês aí? Cala a boca, Elias Olha essa foto sua de Beto, irmão Falar que eu sou manso Falar isso porque não tem mulher Exatamente Fica aqui reclamando Que as bruxinhas fazem eles de gato sapato Como que faz? Como que é? Morango congelado Mel Leite em pó Zero lactose Sê cedilha Sê cedilha Sê cedilha Sê cedilha Sê cedilha Sê cedilha Iogurte de morango Zero lactose Tudo zero Saudável Zero açúcar Zero lactose É isso Sê cedilha Bate no liquidador Fica igualzinho o sorvete Tudo a zóia A quantidade que quiser, põe É Aí você coloca a quantidade que você quiser Gostei pra cá Olha esse cara É o dia inteiro Não é nada Isso que é o duro Se ele falasse alguma coisa ainda Ele mandou cinco reais Você é louco, Xandão Isso dá mais pra filme Tá com comunção Xandão Beta Xandão Beta Xandão Beta Não mandou cinco reais Oi, Xandinho Você tá bem? Ah, ah Te pego de jeito Te jogo na cama E te meto a banana Que cara você faz? Se gritar é Beta Se não gritar é Manst Bate pro punha Olha isso, o cara falando essas coisas, irmão. TKS. Acho que ele vai entrar na academia depois. Tamo junto a Amanda Dobbio de campeão. Muito bom, pra dar um pump. Mandou cinco reais. Eu sudoeste assisto a gameplay desse jogo lixo só porque é sua live. Eu odeio esse jogo de beta punheteiro. Um dia o fio ar morreu no 3. Esses homens não passam de um delírio coletivo. Tu vai assistir o filme. Nossa, agora sim, irmão. Depois de um sorvete desse, eu... Fala de ensinamentos, mas não entende. Mandou cinco reais. Super, se eu fosse você, eu parava de dar ensinamentos sem entender as coisas. Nossa, então explica aí. Ô vacilão, babau. O cara simplesmente... O cara fala assim, ó. Ó, se eu fosse você, eu parava de... Argumentação. Você acha que esse cara sabe argumentar sobre alguma coisa? Meu Deus, irmão. Que vergonha, cara. Sou eu aqui, DNV. Você não me respondeu, mas mesmo assim tô mandando DNV. Tá. Queria dizer que você fala que o Kratos ficou mole. Sim. Mas quando você tiver um filho TBM, vai ficar mole que nem ele igual. Tá agora casado e perdeu o Prime. Então você vai ver quando eu tiver filho, se eu não vou gravar um God of York esfregando a orelha dele no chão até ele virar jeito. Pois dele. Faz isso, Shandal, por favor.